Arthur Baraz, Rádio Super. Ney Franco, a gente sabe que futebol é coletivo, é um todo, mas como explicar uma noite tão infeliz da defesa, na verdade uma tragédia, já que na bola alta e jogadas de cruzamentos, o CSA acabou construindo o resultado. O time do Cruzeiro não consegue se encontrar na competição. Como você avalia essa atuação e essa derrota dá pra botar na conta de quem? Do sistema defensivo hoje ou não? Não, primeiramente que a derrota a gente não vai colocar em conta de ninguém. A derrota, o adversário foi merecedor do resultado pela essa competência que teve, principalmente nos dois primeiros gols de bola parada. No momento que a nossa equipe passava uma mensagem que estava jogando em cima do adversário, mas sem criar muitas oportunidades de gols. Então, esse merecimento do resultado do adversário foi que eles conseguiram bloquear muito bem o nosso ataque. Foi um jogo, embora a gente tenha criado ali oito finalizações, mas a gente esperava mais ofensivamente da nossa equipe hoje e a gente não conseguiu. E é engraçado e é interessante que a gente abordou na palestra que a nossa equipe ainda, ela estava muito bem postada em bola parada defensivamente, tanto escanteio e faltas laterais, não tinha tomado nenhum gol na competição ainda, a gente manteve a forma da equipe jogar. Ali entrou um pouquinho de competência do adversário, mas principalmente no primeiro gol, nessa puxada de um atacante na frente para raspar, é um básico do futebol que você tem que fazer essa marcação. Infelizmente, esses dois gols de bola parada mudou muito a situação do jogo, nos cabe agora pegar o de positivo, algo de positivo dessa partida hoje para reforçar e aí mostra que a gente tem que fazer ajustes nesses detalhezinhos de bola parada para que no próximo jogo a gente aperfeiçoe isso, né? E hoje a gente sabe que em alguns momentos quando o jogo está equilibrado, esse detalhe da bola parada pode definir o jogo. Então, nos cabe remoer essa derrota, nós temos uma semana para trabalhar para o jogo contra o Havaí, nós temos uma sequência agora de dois jogos contra o Havaí e Ponte Preta, e montar uma equipe em condição da gente fazer valer o mando de campo nosso dentro de casa e depois trabalhar o terceiro jogo que vai ser fora dentro do Cuiabá, que a gente vai ter que jogar mais do que nós jogamos hoje, principalmente fora de casa. Adrualdo Leal, Rádio 98 FM, boa noite Ney Franco. Ney, o Cruzeiro vinha aí de uma boa vitória na sua estreia, criou sua expectativa muito grande do torcedor, do Cruzeiro conseguir a segunda vitória consecutiva sob o seu comando, mas infelizmente o resultado não veio, queria que você falasse a respeito desses erros, né? Hoje foi um Deus nos acuda, bola aérea na área do Cruzeiro hoje, facilitou demais a vida dos jogadores do CSA e o que você projeta aí em relação ao elenco que você tem hoje, porque no ano passado foi pedido ao torcedor do Cruzeiro muita paciência, muita calma, que a coisa aconteceria e acabou não acontecendo, as rodadas foram passando e o Cruzeiro caiu. Esse ano tá pelo mesmo caminho, tão pedindo muita paciência pro torcedor, pra apoiar o torcedor, apoia, tem paciência, mas a cada rodada a coisa vai ficando mais difícil, o Cruzeiro vai ficando cada vez mais longe dos quatro times que vão subir pra Série A no próximo ano e você falasse a respeito disso também. Em relação aos gols tomados, eu já respondi na primeira pergunta, né? Então, nos cabe depois de uma derrota como essa, pra ir montando a equipe, a gente ajustar esse sistema defensivo nessa bola parada, né? Em relação à paciência do torcedor, você colocou bem, né? O torcedor tem dado incentivo ao clube, aos jogadores que aqui estão, né? Ao elenco que aqui estão, né? Nos cabe entrar dentro de campo e ganhar as nossas partidas, né? O torcedor cruzeirense, ele mostrou nos momentos em que ganhou as partidas, criou-se, né? Uma expectativa enorme pelo otimismo que a gente tem pela camisa do clube, pela pela tradição do clube dentro das competições nacionais, né? Mas a gente vai ter que jogar muito mais do que tá jogando, né? Os jogadores estão conscientes disso, né? Como eu já falei desde a minha apresentação, nós estamos numa competição extremamente difícil e a partir dessas duas partidas, né? Eu como treinador, a gente vai conhecendo mais a a o perfil de cada atleta, o perfil da da equipe, esperamos agora, né? Dividir por partes, não adianta agora também ficar olhando no retrovisor, nós temos que trabalhar com a meta curta agora, que é montar uma equipe forte pros dois próximos jogos dentro de casa, fazer valer esse mando de campo, fazer seis pontos, né? E primeiramente a onze pontos, depois a quatorze pontos, pra tentar encostar nesse grupo que está lá na frente, né? Que já está distanciando, mas a gente tem que fazer a nossa arrancada, fazer uma sequência aí de cinco, seis jogos consecutivos, somando pontos, né? Infelizmente a gente não conseguiu aqui hoje, né? Tínhamos uma expectativa enorme de jogar melhor do que jogamos hoje, né? Embora tivemos alguns destaques individuais, né? Entre eles o Matheus Pereira, né? Que além de fazer o gol, fez uma partida muito boa, então a gente vai ainda trabalhar os ajustes, né? Principalmente pro próximo jogo diante do Havaí. Guilherme Macedo do GE.globo. Ney, a minha pergunta é sobre as modificações que você fez no primeiro tempo. Você colocou o Thiago no lugar do Jadson pra ter novamente um homem de área, uma referência quando Cruzeiro já perdia por dois a zero. Você não acha que o time perdeu um pouco de velocidade na transição com a saída do Jadson, ficando só com o Maurício e com o Regis como meias? E sobre a entrada do Daniel Guedes no lugar do Arthur Kaique, o que você pretendia com essa mudança? Colocando o Rafael Luiz mais adiantado. E você acha que deu certo essa proposta? Não, primeiramente a primeira substituição, ela foi feita em cima do resultado, né? Quando a gente levou o segundo gol, né? Seria basicamente uma substituição pra ser feita no intervalo, colocar mais um atacante na partida, um atacante de área. Então, como a gente tomou o segundo gol muito cedo, se não me engano, ali aos vinte e oito, vinte e nove do primeiro tempo, né? Eu fiz o que normalmente não se faz, né? No futebol, você dá um tempo maior, mas já quis colocar uma força ofensiva, né? Pra gente criar mais situações de gols, a gente depois da entrada do Thiago, ainda no primeiro tempo, a gente criou duas oportunidades claras de gols, mas infelizmente o gol não saiu. A outra substituição, né? O Kaique, o Arthur Kaique, ainda no primeiro tempo, sentiu uma lesão, sentiu uma lesão muscular, né? Então, a gente foi nas opções que a gente tinha, eu trabalhei muito com com a com uma experiência que o Rafael teve em um jogo passado, de jogar um pouco à frente, então eu já aproveitei pra colocar o Daniel Guedes dentro de campo, que é um lateral, e coloquei o Rafael pra frente como jogar, né? Como um atacante. Então, foi uma substituição mais de ordem física, e por a gente não ter nenhum jogador no banco com característica de velocidade, né? Eu optei pra fazer uma substituição, né? Com o Rafael, de uma forma como ele já tinha, já tinha jogado. Então, foi dessa forma. E acho que com a entrada do Thiago, mesmo com esse posicionamento do Regis e do, e do, do Regis e do Maurício trabalhando como meias e apenas o volante, a gente não, não perdeu o setor do meio de campo, o setor do meio de campo. A gente conseguiu, em algumas vezes, roubar bola, jogar em cima do adversário, só que a gente encontrou um adversário com com as linhas bem postadas atrás, conseguiram marcar a nossa equipe, a gente só tava tendo opção de jogar pelas laterais do campo, a gente não conseguiu em nenhum momento infiltrar pelo meio, mesmo tendo o Thiago como referência, né? Entrou ali, né? Um pouco de qualidade no adversário, nesse tipo de marcação ali, com o Giovanni e o Márcio Araújo, fechando esse corredor do meio ali. Neyfranco, Samuel Venans, da Rádio Itatiaia. Você, na entrevista, na Itatiaia mesmo, dentro do programa Bastidores, falou sobre, se tiver que tirar qualquer um jogador, você vai tirar, independentemente de nome, história no Cruzeiro, enfim, você acha que vai ser preciso já, na próxima rodada, contra o Havaí, até pra dar um choque nesse time do Cruzeiro, a Série B vai passando e a reação, ela não acontece? Não, eu tenho que fazer como treinador, né? Fazer o melhor para o clube, né? E em relação à mudança da equipe, eu acho que não é o momento da gente discutir isso aqui agora, nós temos uma semana para trabalhar, o que eu tenho mais que fazer agora é agregar esse grupo do que desagregar, falar em retirada de jogador nesse momento, principalmente no momento atual que o clube vive, o momento que a gente não pode contratar, momento onde que nós temos um elenco, que esse elenco é o elenco que tem que representar e que tem que bater no peito e chamar a responsabilidade para cima, né? Então, essas questões de mudar ou não mudar, a gente vai tratar ela internamente e no próximo jogo se a gente tiver essa mudança, vocês vão saber no momento do jogo. Então, não é um momento de eu vir aqui na frente, né? E fazer uma desmobilização da minha equipe, onde eu preciso do contrário, é dar uma mobilizada, a gente já tem que, nós já fechamos no vestiário aqui agora, já fizemos o que tinha que fazer no pós-jogo, temos uma viagem desgastante de volta pra casa e na segunda-feira a gente tem que juntar todo mundo, independente se é jogador, né? De nome, ou é jogador que tá iniciando, ou quem chegou agora, na realidade a gente tem que fechar esse grupo, né? E colocar em campo no próximo, na próxima sexta-feira, uma uma equipe em condições de vencer o Havaí dentro de casa. Boa noite, Ney Franco, Guilherme Pio do Jornal Hoje em Dia. Uma derrota difícil pro Cruzeiro, principalmente pela circunstância, três gols em jogadas aéreas. Queria que você comentasse como foi aí, como foram, né? Os treinamentos durante a semana, se foi um tipo de trabalho que você cobrou bastante dos jogadores, esses lances em bolas lançadas à área. Queria que você também analisasse o porquê do Cruzeiro sofrer tanto com esse tipo de jogada, principalmente no jogo agora contra o CSA. É, na realidade sofreu nesse jogo, né? Em relação ao posicionamento da nossa defesa no jogo, né? A gente adotou, né? Uma forma de marcar do jeito que a equipe vinha trabalhando eficientemente dentro do campeonato brasileiro que não tinha tomado ainda nenhum gol de bola parada. Então a gente não mexeu nessa estrutura e hoje entrou um pouco da qualidade do adversário, né? E talvez o que possa ter faltado, talvez no primeiro tempo, talvez esse posicionamento da referência que nos jogos passados a gente fez ela com moreno, né? Nos jogos a gente tinha um jogador alto fazendo essa referência e hoje na partida, principalmente nesse primeiro jogo, essa referência ali já estava um pouco baixa e eles levaram uma vantagem nesse primeiro gol ali, tá? E o segundo gol é um gol de bola de lado, né? Onde não tem uma não tem marcação individual, nossa equipe ela trabalha aí em linha, né? E o jogador conseguiu escapar uma batida bem batida na marca do pênalti, esse jogador conseguiu furar esse bloqueio nosso e atacou a bola primeiro que os nossos defensores, né? Então na realidade foi uma semana de treinamentos, né? A gente treinou muito essa parte ofensiva, né? E essa parte defensiva, principalmente da bola parada, a gente adotou aí, né? Uma forma que a equipe vinha jogando e vinha jogando com muita eficiência. Professor Ney Franco, boa noite. Caio Caldeira do Futeclass, academia do futebol. Qual foi a leitura de jogo que culminou na tomada de decisão de tirar os atletas com características de extremos, né? No caso, o Ayrton e o Rafael. Rafael, quando a entrada do Guedes, né? Que passou a jogar um pouco mais adiantado e depois optando no segundo tempo de manter juntos Maurício, Regis, o Robertson, atletas que cumprem sim, eventualmente, a função de amplitude, né? Principalmente Regis e Maurício, mas que possuem um jogo mais por dentro, como meias ali. Gostaria de saber qual que foi a leitura feita ali pra essa tomada de decisão? Uma boa pergunta. Eu quis, primeiramente, o Ayrton, eu senti que o Ayrton deu uma caída na parte física, né? Assim como tinha caído um pouco também o Regis, tinha caído também um pouco o Maurício. Com a entrada do Robertson, eu quis colocar dois atacantes por dentro, né? E usar o Maurício aberto de um lado e o e do outro lado o Regis, mas com o objetivo desses atletas trabalhar um pouquinho pelo centro e dar passagem para os laterais. E isso aconteceu em vários momentos, tanto que o nosso gol saiu dessa forma, né? Então, com esse posicionamento, tanto o Daniel, que entrou do lado direito, como o Matheus, né? Embora a gente tenha pedido o jogo, se você for assistir o jogo de novo, você vai perceber que a gente começou a criar muita jogada de linha de fundo com os laterais. Inclusive, o nosso gol foi com a chegada dos laterais. E queria que esses atacantes, tanto o Maurício como o Regis, né? Fossem esses jogadores para vir trabalhar na meia e municiar os laterais e achar os dois atacantes por dentro, né? O Thiago e o Robson. E dê uma proteção por trás ali, né? Para a gente não ficar exposto e receber o contra-ataque colocando o Machado, né? E a saída do Rafael, como eu falei anteriormente, é um jogador que não é da posição, ele não é atacante, é um lateral que esporadicamente pode ser usado. Então, ele usou na primeira, ele foi usado na primeira substituição porque a gente não tinha no banco jogadores com essas características de jogar na ponta, né? Então, eu fiz uma primeira tentativa com o Rafael e quando percebi que a nossa equipe não estava evoluindo ofensivamente, eu optei para colocar mais um atacante de área que pode trabalhar um pouco como meia, que foi o Robson, né? E acho que a equipe, ela deu uma crescida. Logo da substituição, das substituições, já fizemos um primeiro gol, crescemos na partida, pena que a gente tomou o terceiro gol muito rápido depois que a gente fez o primeiro gol e não deu tempo da gente, né? É, é, pressionar mais o adversário porque o lado emocional já começou a pesar um pouco. Ney Franco, boa noite, Luiz da Rádio Itabira. Hoje vimos o time do Cruzeiro alterado, você não tinha o Cáceres em virtude de lesão, não tinha o Marcelo Moreno devido ao terceiro cartão amarelo e acabou optando o time do Cruzeiro com dois homens na armação, o Maurício e também o Regis, que acabaram não funcionando na partida de hoje. Cruzeiro até teve em alguns momentos do jogo a maior poste de bola, mas que acabou não agredindo o adversário. Muitos definem esta Série B com aquele jogo onde falta técnica, vai na raça, hoje acabou faltando técnica, faltando raça e, acima de tudo, muitas falhas, três falhas aéreas. Como que você define esse apagão do Cruzeiro da bola aérea? Ah, sobre a bola aérea eu já falei aí, eu acho que há três perguntas, já respondi essa questão da bola aérea, né? Mas eu posso voltar na primeira parte da sua pergunta, que em relação à opção de entrar pelo Regis, né? Eu acho que até o momento que a gente tomou o primeiro gol, a gente tinha um controle do jogo porque a gente ganhou o setor do meio de campo, né? Se você for rever esse jogo de novo, antes de tomar o gol, a nossa equipe, ela estava em termos de poste de bola, jogando dentro do campo do adversário, dificultando a saída da bola do adversário. E no primeiro momento que eles foram no ataque, que originou o escanteio, eles fizeram um gol, né? E logo depois eu já mudei essa forma de jogar, que entrou o Thiago e realmente foi um jogo que, embora a gente tenha chegado ali, além do gol, mais quatro, cinco vezes com qualidade, foi um jogo que a gente criou muito abaixo do que a gente esperava, independente se estava jogando com o atacante de referência ou sem o atacante de referência, né? Então, o certo é que a gente teve a opção para início de jogo e sabendo que a gente teria uma situação de montar uma equipe diferente, principalmente para o segundo tempo, mas ela, em função do placar, ela já foi feita no primeiro tempo, né? E também, independente da forma como a gente jogou com dois meias ou com o atacante de referência, foi um jogo que a gente criou muito pouco, muito abaixo da expectativa, que a gente tinha desse jogo, para essa partida aqui contra o CSA. Ney Franco, Rafael Arruda do Portal Super Esportes, a gente pegando as estatísticas do jogo, a gente vê que o jogador do Cruzeiro que mais finalizou foi o lateral esquerdo, Matheus Pereira, que acabou fazendo o gol. Eu queria saber de você se te preocupa essa falta de participação dos jogadores de ataque, uma participação mais efetiva do centro-avante em número de gols e finalizações da equipe na competição e como você pretende corrigir isso ao longo dos próximos jogos? Muito obrigado. Bom, em relação ao Matheus, como eu falei numa pergunta anteriormente aí, teve um determinado momento do jogo, principalmente de um segundo tempo, a gente armou a equipe para que esses atacantes jogassem um pouco mais no fundo e chegassem mais. Tanto o Matheus como o Daniel Guedes conseguiram realizar esse papel e o Matheus, pela partida que fez, se tem alguma coisa que a gente pode tirar aqui hoje de proveito disso, é que o Matheus fez uma partida, além do gol, fez uma partida muito boa. Então eu posso falar de duas partidas que eu trabalhei à frente do Cruzeiro. Então a primeira dentro de casa, a gente fez apenas um gol e agora no segundo jogo a gente fez também apenas um gol. É muito pouco, então embora seja uma média de um gol por partida, mas ainda é pouco pelo que a gente quer da nossa parte ofensiva. No jogo passado a gente teve um meia chegando e fazendo o gol e dessa vez foi um lateral. Então nos cabe entrar dentro do campo, preparar mais essa equipe, criar uma força ofensiva maior. E a gente tem jogadores para fazer esse tipo de trabalho e a gente fica na expectativa que com o trabalho a gente possa ter uma força ofensiva maior e criar mais situações de gols. E logicamente criando mais situações de gols, os nossos atacantes aumentam essa possibilidade de a gente fazer gols com os nossos atacantes.